Fala pessoal, meu nome é Bruno Castro e hoje a gente vai desenvolver um sisteminha de Web Scraping dinâmico. Para quem não sabe, o Web Scraping nada mais é do que você entrar em algum site, coletar informações, coletar dados desse site, trazer eles para dentro da sua aplicação e aí você vai poder fazer o que você bem entender com esses dados. Beleza? E por que ele é dinâmico? Porque agora a gente vai interagir com as páginas através da programação. Então a gente vai poder clicar em elementos, a gente vai poder escrever em algum input, a gente vai poder navegar entre páginas e por aí vai. E o que eu preparei para a gente hoje? Hoje a gente vai entrar aqui na página inicial do Mercado Livre, através da programação a gente vai vir aqui nesse input, vai digitar Macbook, vai enviar esse formulário e para cada produto sendo vendido aqui, a gente vai entrar na página dele, a gente vai retornar o título, o preço, o nome do vendedor e o link dessa página. Beleza? Então vamos começar. Eu criei aqui uma pasta vazia chamada Web Scraping dinâmico. Vamos abrir o nosso terminal e vamos inicializar o nosso projeto npm init-y. E para fazer o Web Scraping, a gente vai usar uma biblioteca chamada Puppeteer. Então npm install, Puppeteer, dois P's e dois Z's, beleza? O interessante do Puppeteer é que ele já vai trazer com ele o navegador Chromium, que é o navegador de código aberto, que ele vai ser usado para fazer a navegação das páginas que a gente vai coletar os dados. Ele vai usar sempre por debaixo dos panos, beleza? Mas a gente vai conseguir ver se a gente quiser. Então vamos abrir aqui o nosso VS Code. Vamos criar um arquivo index.js. E vamos começar a escrever o nosso código. Primeira coisa, uma constante Puppeteer, require Puppeteer, para trazer o Puppeteer para dentro da nossa aplicação. Escrevi require errado. Vamos também definir uma constante URL e uma constante que eu vou chamar de search for. A URL vai ser a página inicial do Mercado Livre. E o search for vai ser o nosso termo de busca, que a gente vai procurar, a gente vai colocar aqui Macbook, beleza? Agora, sempre que a gente está falando sobre web scraping, a gente sempre vai estar falando de uma dinâmica de você enviar uma requisição e esperar uma resposta. Sempre que você tem essa dinâmica de enviar e esperar, a gente sempre está falando de um processo assíncrono. Então vamos criar aqui uma função assíncrona, que também vai ser anônima, tá? E já vamos chamar ela logo em seguida. Bom, para a gente começar com o Puppeteer, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai definir aqui uma constante browser, que vai ser, como a gente está dentro de uma função assíncrona, a gente vai usar o await. Puppet.launch. Isso aqui vai inicializar o nosso navegador. Logo em seguida, a gente vai criar uma constante page, que vai ser await.browser, que a gente acabou de definir, .newPage. A gente vai criar uma nova página, que a gente vai conseguir trabalhar com o Puppeteer, beleza? Bom, criada essa página, agora a gente pode redirecionar para a URL que a gente definiu ali em cima. Então, como que a gente faz isso? Await.page.go.to, ou seja, vá para. E aqui o primeiro argumento vai ser a URL que a gente vai passar. Logo depois, vamos colocar aqui await.browser.close. A gente sempre quer fechar o nosso browser depois que a gente terminar tudo o que a gente tem que fazer, beleza? Então, aqui a gente está viajando. Vamos ver se está funcionando. Vamos colocar um log aqui. Iniciei E log Fui para a URL Vamos salvar isso aqui Vamos abrir o nosso console Vamos limpar ele Node.index.js Vamos ver se vai funcionar Iniciei E fui para a URL E logo em seguida ele fechou o navegador e encerrou a nossa aplicação Então, está funcionando beleza Porém, a gente não viu nada do que aconteceu Por quê? Porque o Puppetier, por padrão, ele usa o Chromium Desculpa Por debaixo dos panos Ele não tem a intenção de mostrar o que está acontecendo Só que a gente pode passar aqui no Launch uma opção Primeiro a gente passa um objeto com uma propriedade chamada Headless Por padrão, essa propriedade Headless Ela vem marcada como True Se ela estiver como True O que ela está dizendo? Está dizendo que ela quer que seja por debaixo dos panos Quer dizer que ela não quer deixar a gente ver o que está acontecendo Mas conforme a gente está desenvolvendo a aplicação A gente tem que ver o que está acontecendo Para saber se está tudo dando certo Então, a gente pode só mudar isso aqui para falso E aí a gente vai conseguir visualmente ver o navegador Vai conseguir ver tudo o que ele está fazendo Vamos fazer o teste? Olha só Agora ele abre o navegador E ele foi para a página E logo em seguida fechou Está funcionando beleza O que a gente quer agora? A gente quer vir aqui no Input E a gente quer digitar Macbook nele Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai inspecionar o elemento E a gente vai procurar o identificador Para que a gente consiga acessar ele Então tem aqui um ID CB1, edit o nome Vamos colocar aqui então AwaitPage.type Que é a função que a gente vai usar para escrever O primeiro argumento vai ser o seletor Então no caso vai ser o ID que a gente encontrou ali E o segundo argumento vai ser o nosso O que a gente quer escrever Que é aquilo que a gente definiu ali em cima Numa constante Que é o search for Então ele vai digitar Macbook Provavelmente ele vai dar um erro aqui Vamos conferir Eu já vou mostrar por que Ele abre Ó, ele deu erro Por que? Ele disse que ele não encontrou o seletor CB1 edit Por que que isso acontece? Porque ele está indo muito rápido Ele foi Quando eu mando ele redirecionar Ele imediatamente já tenta digitar Nesse elemento aqui Porém a página não carregou ainda nesse ponto aqui O que que a gente faz então? A gente tem que colocar uma espera Então ó, vamos colocar aqui Await page ponto Tem uma função chamada Wait for selector Ou seja Espere pelo seletor Qual que é o seletor que a gente quer que ele espere? O CB1 edit Então agora se a gente testar Vamos encerrar aqui Vamos testar Vamos ver se ele vai digitar aqui Olha só Agora ele digitou E já fechou sozinho Vamos colocar uma espera Porque ele está fechando muito rápido Await page Wait for timeout Essa função Wait for timeout É uma função que você consegue Definir um tempo Para ele esperar Antes de seguir para a próxima linha de código O valor que você tem que passar É em milissegundos Cada mil milissegundos é um segundo Então vamos colocar três mil Para que ele espere três segundos Bom, beleza A gente já sabe que ele está digitando aqui O que que a gente quer agora? Que ele clique nesse botão Para enviar o formulário Como que a gente vai fazer isso? Mesmo processo Vamos inspecionar o elemento Vamos pegar o seletor Tem uma classe aqui Navsearchbtn A gente pode até conferir Para ver se essa classe Só é usada uma única vez Vamos vir no console aqui Do Chrome mesmo E vamos colocar o seletor Olha só Ele retornou só um elemento Ou seja Mesmo sendo uma classe A gente pode usar ele Porque só tem esse elemento Com essa classe Então a gente digita E aí a gente coloca um page.click E aí a gente passa o seletor No caso é uma classe Que a gente acabou de copiar Agora existe um problema aqui Qual que é? O Puppeteer Sempre que você faz alguma coisa Que gera Uma nova navegação Ou seja Quando a gente clicar nesse botão Que é esse botão aqui Ele vai fazer uma nova requisição Ele vai navegar para uma outra página E o Puppeteer Ele tem um problema Com as esperas por navegação Então nesse caso específico Quando você clica em algum elemento E ele faz uma nova navegação Ele pede para que você escreva Dessa maneira aqui Await.promise.all Aqui dentro vai ter um array E aí ele pede Page.waitfornavigation Vírgula Porque a gente está dentro do array E aí aqui a gente coloca O nosso clique do botão Como a gente está dentro de uma promise Que já está encapsulada com o Await A gente não precisa colocar o Await aqui O Await já está implícito aqui Beleza? Então agora Ele vai fazer todo o processo Ele vai abrir o navegador Ele vai entrar na página inicial do Mercado Livre Ele vai digitar E vai finalmente enviar o formulário E vai levar a gente para uma nova página Então vamos ver se isso aqui está funcionando certinho Node.index.js Olha lá Ele entrou na página Ele digitou Ele enviou o formulário E levou para a gente Para a página dos produtos O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar Cada um dos produtos Macbook Vamos ver aqui A gente agora vai acessar cada um deles A gente vai pegar o link De cada um desses quadrados aqui Desses containers Beleza? Então vamos inspecionar o elemento Vamos ver Onde o link dele está Isso aqui é só uma imagem Aqui, ó É, dá para pegar esse aqui Esse seletor aqui Vamos colocar ele aqui E agora Colocar uma await page A gente vai usar uma função Que é Cifrão, cifrão Eval O que é essa função? Essa função Basicamente Ela vai executar O document.carrySelectorAll Dentro da página que a gente está Então a gente vai passar aqui Primeiro o seletor Como a gente quer só o link A gente pegou esse seletor aqui Só que a gente vai pegar Esse A que está embaixo dele A gente quer só o link Então, ó A gente coloca Pegando o filho dele Que é o A E como segundo argumento Ele quer O elemento em si Com uma error function Aqui Que a gente vai pegar Porque isso aqui vai retornar Um array com vários Com todos aqueles produtos Então a gente vai ter que iterar Cada um deles Então vai ser o elemento .map E aí a gente vai receber Para cada um deles A gente vai pegar Vai ser um link Que a gente vai pegar O href dele E pronto Com isso a gente tem o link Em mãos Vamos atribuir isso aqui Numa constante Vamos chamar de links É, parece que está certo Vamos Vamos dar um console.log Só para ver Links Vamos limpar Olha só Ele está retornando Todos os links Da página agora Tem quase 50 Se não me engano Então está funcionando Está dentro de um array Está certinho Então vamos A gente pode apagar Esse console.log Vamos colocar aqui Vamos iterar Por cada um deles agora Fora Vamos colocar uma constante Link Of Links Então vamos iterar Por cada um deles A primeira coisa Que a gente vai fazer A gente vai navegar Para cada uma Dessas páginas Então Await Como a gente fez lá em cima Page.goto A gente vai passar A gente vai passar O link Que a gente vai Redirecionar Como vão ser Vamos colocar um Contador aqui É Colocar const c Isso igual a 1 No final dele C++ E aqui eu quero Dar um console.log Colocar Página Colocar c Isso aqui vai mostrar Para a gente Cada uma das páginas Que ele está indo Com um contador só Vai ser página 1 Página 2 Página 3 E por aí vai Agora a gente O que vai acontecer A gente vai entrar Em cada um deles E aí a gente Vai querer pegar O título Inicialmente Primeira coisa Então vamos inspecionar Vamos pegar Essa classe aqui Vamos atribuir Isso aqui Numa constante Onttitle Vai ser igual Await Page.eval Dessa vez Com um cifrão só Porque a gente Só quer Só vai retornar Um elemento Então não precisa Ser com dois cifrãos Dois cifrãos Seria o Document CarrySelectorAll Nesse caso A gente vai pegar Só o CarrySelector Para que ele retorne Só o primeiro Então é uma classe E vamos Retornar O O texto dela Então vai ser Não Na verdade Não precisa iterar Isso aqui não Element.inner Text Vamos fazer a mesma coisa Também Para o Para o preço Vamos pegar Aqui o seletor Do preço Essa classe aqui Bom Aqui Lembra o erro Que deu ali em cima Que ele não encontrou O elemento Quando a página Foi carregada A gente tem que colocar Uma espera aqui também Só que agora Essa página Do Mercado Livre Ela carrega Muita coisa Que a gente Não interessa Para a gente Ela vem até Aqui embaixo Vem carregando Um monte de coisa Para a gente Não interessa Carregar a página inteira A gente pode acelerar Esse processo Colocando aqui Uma função diferente Await Page Ponto Wait For Selector Ou seja Ele vai esperar Até ele encontrar O seletor Que a gente quer Que ele encontre Que no caso Vai ser O título Beleza Então Ele vai esperar O seletor Ele vai atribuir Aqui numa constante O título O preço Posso atribuir O link O link Vamos deixar Por último Vai Vamos Vamos mostrar Isso aqui Vamos colocar Isso aqui Num objeto Só para ver Se está funcionando Title Price E aí Aqui embaixo A gente vai Mostrar Esse objeto Vamos limpar Isso aqui E Node Index JS Página 1 Ele entrou Ele retornou O título E aqui Aconteceu Alguma coisa O que ele está Reclamando Linha 38 Ah Eu deixei Como constante Tem que ser Um let Vamos reiniciar Isso aqui Página 1 Ele entrou Retornou O título E o preço Página 2 O título E o preço Página 3 Título E o preço E aí Por aí vai Ele vai fazer Isso aqui Por todas as páginas São quase 50 Se não me engano Então vamos Encerrar isso daqui Então beleza A gente tem o título E a gente tem o preço Agora o que a gente quer pegar A gente quer pegar O nome do vendedor Mas olha só O nome do vendedor Vai ter uma coisa Um pouquinho diferente Por quê? Se a gente voltar Aqui na página E a gente procurar Alguns Deixa eu ver Alguns Aqui Alguns não tem O vendedor Isso cria um problema Para a gente Por quê? Essa função Cifrão Eval Ela Obrigatoriamente Quer que exista O O seletor Que você passar Então se você passar Um seletor Que não Não existe Na página Ele vai Jogar um erro E vai parar A aplicação Então para a gente Contornar isso Como a gente aqui No título E no preço A gente sabe Que obrigatoriamente Esses seletores Vão existir A gente pode usar Essa função Eval Sem problema Mas no caso Do vendedor A gente vai ter Que mudar um pouquinho O que a gente Vai fazer A gente vai colocar Constante Seller Vai ser Await Page Ponto Não vai ser mais O cifrão Eval Vai ser uma função Evaluate Que ela vai receber Uma função E dentro dessa função A gente pode escrever Um código Mais Mais natural Mais javascript Mesmo Um javascript Puro Então aqui A gente vai Colocar O elemento Vai ser Document .carry selector E a gente vai pegar O seletor Do vendedor A gente vai vir aqui A gente vai vir aqui O seletor dele Vai ser Vamos pegar Esse daqui Esse daqui Tem o seller Ele é mais Intuitivo Vai ser Vai ser Essa classe E aí A gente vai verificar Se isso aqui Existe ou não Então vamos ver Se não existir A gente retorna Nulo E E se existir A gente vai retornar Esse elemento .inner Text Ou seja A gente vai retornar O texto dele Beleza Tá Agora O que a gente pode fazer O link Também A gente vai ter Bom O link A gente já tem aqui Dentro dessa constante Link Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos Ao invés de colocar assim Vamos deixar o objeto vazio Vamos colocar Objeto.title Vai ser igual A title Objeto.price Vai ser igual A price Agora O O Seller vai ser um pouquinho Diferente A gente vai ter que fazer Uma verificação dele Pra que ele Não entre como vazio Dentro do objeto Tá Então a gente vai colocar É Vamos ver se o seller Não é nulo É Se o seller existir Se ele tiver algum valor A gente coloca Objeto.tml Ponto seller Vai ser igual A seller Se não Vazio E E E agora A gente também pode colocar Objeto.link Pegou a link E agora vamos colocar isso aqui No array Vamos criar aqui fora Const list Vai ser Um array vazio A gente pode tirar A gente pode tirar Esse console daqui E vamos colocar List.push A gente vai colocar O objeto Dentro desse array E aqui embaixo E aqui embaixo Quando ele terminar A gente pode Mostrar O array Então vamos ver como ficou Node.index.js Ele entra na página Agora ele está indo De página em página Isso aqui vai demorar Bastante Até terminar Então vamos fazer o seguinte Vamos encerrar ele aqui Vamos colocar um Um if Se o c For Vamos colocar 10 Se for 10 Continue Ou seja Saia do fora Vamos Limpar isso aqui E vamos executar de novo Vamos ver se vai Página 1 Página 2 Ele vai até a página 10 Agora Chegou na página 10 E Olha só Tem aqui o array Com os objetos dentro Com o título Com o preço Com o link Nesse caso aqui Ele não Vamos até conferir Ele não tem o vendedor Por isso não mostrou Tá Ó Aqui já tem Então ele mostra aqui O vendedor Então olha só Nosso programa está funcionando Bonitinho A gente Através da programação Buscou Todos esses dados Né Dinamicamente Macbook A gente Agora claro A gente limitou para 10 Mas se você Se você deixar ele rodando Tirar aquele if ali E deixar ele rodando Ele vai até o final aqui E vai pegar Essas informações De todos esses produtos Beleza Então chegamos no final Nosso programa Está funcionando Bonitinho A gente ainda pode Também Voltar isso aqui Para true Ou simplesmente Tirar esse objeto Daqui de dentro Para que ele execute Totalmente Por debaixo dos panos Para que você não veja o navegador Bom Essa é a melhor maneira De fazer Web Scraping dinâmico Não Por que? Qual que é a melhor maneira? No caso Seria você fazer Com filas E fazer isso De maneira Assíncrona Porque aqui A gente está entrando De uma em uma página O certo mesmo Seria O melhor jeito Seria você Abrir por exemplo 10 páginas Ao mesmo tempo Para que ele Te retorne Todas de uma vez Seria uma coisa Mais rápida Mas isso Você precisa Trabalhar com filas É uma coisa Um pouquinho Mais complexa Para quem quiser Dar uma olhada Já em alguma coisa Nesse sentido Eu recomendo A biblioteca Puppeteer Cluster Que é a biblioteca Que eu uso Quando eu preciso Fazer Alguma coisa Nesse sentido Trabalhar com 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 várias páginas De web scraping Pode ser uma coisa Que eu venha Fazer no futuro Um futuro vídeo Mas por enquanto Esse vídeo aqui Era só para mostrar Como que funciona O web scraping Dinâmico Dessa maneira mesmo Então espero Que vocês tenham gostado Meu nome é Bruno Castro E até a próxima Obrigado por assistir Obrigado.